O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 26. O dia 7 de maio é o dia mundial do silêncio. O principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora provoca em diversos aspectos, resultando em queda da qualidade de vida das pessoas. Além de consequências físicas, o excesso de ruídos prejudica a concentração e eleva os níveis de estresse. Quando enfrentamos dias de quarentena neste ano, por causa do novo coronavírus e da Covid-19, o silêncio tornou-se regra em muitos lugares antes ruidosos. Fábricas, lojas, shopping centers, estádios de futebol, praças, casas de show e até igrejas. Quando o profeta Jeremias escreveu as suas lamentações, foi para chorar por Jerusalém, arrasada pelos inimigos e por isso em ruínas e em sofrimento, sem vida e com seus moradores sentados no chão em silêncio. Apesar de toda destruição e miséria, Jeremias confiava no Senhor Deus. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. E em silêncio esperava a sua ajuda, pois sabia que seu amor e sua misericórdia se renovam todas as manhãs e que a fidelidade do Senhor não tem fim. Essa fidelidade foi provada em seu ponto máximo, quando na cruz Jesus clamou, dizendo, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E houve silêncio da parte de Deus. O Pai silenciou e deixou o seu Filho amado morrer por nós, para que nossos pecados sejam perdoados e tenhamos vida e salvação. Como Jeremias, sabemos que o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Podemos hoje aguardar em silêncio a ajuda do Senhor e, ao mesmo tempo, proclamar ao mundo que, a cada manhã, a sua salvação no amor de Cristo é oferecida a todas as pessoas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado porque podemos sempre ter esperança, pois já nos deste o Teu Filho Jesus para morrer por nós e nos dar vida eterna. Ajuda-nos a sempre aguardar a Tua ajuda com um coração sereno e com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.